A Aparecida de Goiânia é a primeira cidade do estado a contar com o monitoramento feito pela união das cinco maiores operadoras de telefonia móvel do país. A nova ferramenta usa como base de dados informações captadas dos celulares pelas antenas das operadoras. E não depende apenas das informações de aplicativos que usam geolocalização. O levantamento feito pela nova tecnologia mostra que do dia 8 de junho, quando a Aparecida adotou o isolamento intermitente, até o dia 8 de julho, a taxa de isolamento social na cidade oscilou entre 43% e 51%. O menor índice foi registrado no dia 26 de junho, 43%, e o maior foi no último domingo, dia 5 de julho, 51,8%. Nós consideramos que o escalonamento regional alcançou a meta da taxa mínima recomendada pela OMS de 50% de isolamento social. A plataforma Telcos Covid-19 começou a ser usada em Aparecida no início desta semana, mas já armazena dados em todo o país desde o dia 26 de fevereiro deste ano. Com isso, ela permitiu identificar o dia em que a cidade atingiu o maior índice de isolamento desde o começo da pandemia. Foi no dia 29 de março, com 56% de taxa de isolamento. O secretário explica que a nova ferramenta traz um reforço ao combate à Covid-19, permitindo estabelecer novas estratégias. A Aparecida está hoje no chamado índice amarelo de alerta. E por isso, a cada dia, 4 das 10 macro-regiões ficam fechadas. Qual que é a principal vantagem do isolamento social intermitente por escalonamento regional? É a fiscalização por macro-zona. E a previsibilidade. Então, o comerciante em Aparecida, ele sabe quando vai abrir ou fechar. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Aparecida é de 66% na rede pública. E a prefeitura pretende aumentar a oferta de leitos em breve. Mais 40 respiradores que serão instalados no HMAP, no Hospital Municipal de Aparecida. Então, na próxima quinzena, já teremos, Aparecida já vai ter 130 leitos de UTIs e mais 110 de 100 mil UTIs.